Que homem és tu, que viva por mim desde o dia a um, que não me troca por bem nenhum. Que homem és tu, que não tem muito e só quer me amar, que me põe em primeiro lugar. Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. Que homem és tu, que se retira tanto a mim, que me defende a seu fim, porque a mim. Que homem és tu, mesmo chateado de um desconto, seu coração está sempre pronto para mim. Que sempre eu mereço, todo esse amor e eu te confesso, nunca ninguém me deu tanto valor. E eu te agradeço, e eu te preço, ficar comigo para a vida, para a vida. Que homem és tu, que tanto sofre e não diz nada, que me aconselha mesmo o mago a tu. Que homem és tu, que me dá força quando não tem, que não me compara a ninguém, a ninguém. Que homem és tu, que se retira tanto a mim, que me defende a teu fim, mas porque a mim. Que homem és tu, mesmo chateado de um desconto, seu coração está sempre pronto para mim. Que homem és tu, mesmo chateado de um desconto, seu coração está sempre pronto para mim. Que homem és tu, mesmo chateado de um desconto, seu coração está sempre pronto para mim. Que homem és tu, mesmo chateado de um desconto, seu coração está sempre pronto para mim. Amigo pra vida, pra vida Ele quer meu Deus, ele quer meu Deus Pra vida Amigo pra vida